A dualidade entre Dio e Diávolo A introdução do nome Dio é Deus. Na parte 3, todos os momentos em que Shadow Dio, ou se preferir Dio com a face oculta aparecia, era de uma forma magnífica, sempre com um brilho muito forte e com seu rosto oculto. Dio sempre estava como algo celestial. Aqueles que se encontraram com Dio, dizem que Dio traz consigo uma sedução hipnótica, que se dá apenas com a sua presença. Aqueles que olham, caem no seu charme extremamente carismático. Kakyoin era um jovem depressivo, e Dio, de certa forma apazicou as suas dores e tristezas. Bom Naref estava completamente sedento por vingança, já que sua irmã havia sido estuprada e morta. Dio deu a ele a chance de achar o homem que fez isso com a irmã de Bom Naref. Diávolo A tradução do seu nome é literalmente Diabo. Todos os momentos em que Diávolo apareceu, foi de uma maneira assustadora. Seu corpo está sempre oculto, na maioria das vezes mostrando apenas seus olhos, e em quase todos os momentos está se camuflando nas sombras. Seu semblante é o de um assassino frio. Todos que se encontraram com Diávolo, ficaram aterrorizados com ele. Butcharate, ou Butchelate, foi quase morto em questão de segundos por Diávolo. Bom Naref foi massacrado por Diávolo, e simplesmente deixado para morrer em uma pedra no oceano. Diávolo por si só é um ser demoníaco. De forma sobrenatural, ele deixou sua mãe enterrada viva. Diávolo tentou assassinar sua própria filha, que a única coisa que tinha feito a ele era ter nascido.